Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Buenas tardes, pâmbulo de Deus, buenas tardes Rapaz, ou eu tô fora de ritmo ou tô ficando velho Porque pensa no cara que ficou ruim depois da live Ave Maria Quebrado, sumi ontem a noite toda O dia todo, melhor dizendo Mas tô aqui, sobrevivi pra glória de Deus E vocês, curtiram de verdade a live? Espero que tenham se divertido porque eu me diverti muito Tô zero agora, pronto pra outra Rapaz, hoje é só um João, cara Hoje é, rapaz Eu vou Fazer Arrasta pé aqui em casa Fazer um arrasta pé aqui em casa Com minha família Que bom Tô em casa Eu tô em casa Tchau 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 Tchau